Música 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 Ô Neves, então? Que tal, tô? Você acha que eu vou fazer boa figura? Sim, vai, Zeca. Você tá bonitão, senhor. Se você passar assim lá na praça, a moça vai ficar tudo bizona em você, senhor. Até a orga, viu? Garanto que você, quando ela vê você, vai ficar amarrando que nem cachorro pediguero na codorna. Então, mas eu tô batuta mesmo? Você tá, né? Você tá daqui, ó, senhor. Batutinho, senhor. Tá bom, sim, filho. Menacei pro seu pai. Obrigado. Então vamos entrar que eu tô apurado já. Vamos embora. Brincou isso? Alguém quer parar, pelo amor de Deus? Ei, esse pai que não chega, meu Deus, eu não vejo a hora de conversar logo na cantilena. Olha aqui, vamos parar com isso? Calma, calma, calma. Fica calma. Eu tô calma. Eu sei que você tá calma. Agora me diz, me diz assim, se eu estou fazendo uma boa figura, você não acha que tô assim parecendo uma nova caipira? Responde. Não se preocupe, Olga. Mesmo porque só vem a família e meia dúzia de gato pingado, por isso, se alguém reparar, você tira satisfação na hora, Olhinha. Olha, você para com isso, viu, Claudio? Você para porque eu sei muito bem que você tá assim, viu? É só porque eu fui contra a vida do seu Almeida, né? Olha aqui. Eu gostaria que você não tocasse mais nesse assunto. Olha! Desaforado! Olga! Olga, você quer ter alguma recomendação a mais pro Júlio? Olha que é a primeira vez que ele leva uma noiva ao altar. Eu tenho medo dele ficar um pouco nervoso. Pode ficar calma. Pode ficar calma, Guilherme. Você só diz pra ele o seguinte, pra ele andar assim bem devagarinho, sabe? Com os passos bem lentos, bem lentos, porque correria não fica bem. Ai, agora... O que que é agora? O padre já chegou e a tia Canoca também. Só falta a noiva pra começar a festa. Ai, meu Deus do céu. Me bota a Vinaldo. Cadê a música? Cadê a música, meu Deus? A música! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sim. Senhor José. Sim. Senhor José, aceita a senhorita Olga aqui presente como sua legítima esposa e jura amá-la, respeitá-la, até que a morte o separe? Sim. Dê a mão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos 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 apresentando Éramos Seixas. Mas está uma cerimônia maravilhosa, Olga. Todo mundo está muito satisfeito. Por quê? Olha, é que depois eu quero que você me faça um relatório, tintim por tintim, hein? Pode deixar. E olha, eu não quero que você esqueça de nada. Vê lá, hein, bó. Zeca, vem cá, vamos fazer um brinde para você. Vem cá, Neves. E a gente, né? Fazer um brinde. Um brinde para os noivos! Que beleza, hein, Maria? Mais uma fia casada. Quem diria, hein? Você viúva, que trabalheira, hein? É, Candoca. A vida é assim mesmo, né? A gente cria os filhos da gente, casa os filhos e eles vão cuidar da vida deles. É por isso que eu não quis ter filho. Não quis ou não pôde? No fundo, é a mesma coisa, né, Maria? Ai, eu estou cansada, eu vou sentar. Mas sei muito. É, o falecido era tão bom. Pena que tivesse de ir embora tão cedo. Candoca. As pessoas às vezes implicam umas com as outras. Esquece que pode fazer farto para fazer companhia. Isso é difícil para você, né, Candoca, ficar sozinho. E para ter companhia tem que ter uma cabra ainda por cima chamada Esmeralda. Ah, não implica com a minha fia Maria. Ela é tão bem educadinha. Ela não faz porcaria dentro de casa. Também era só que faltava, né? Ai, ai, acho que ela já está pronta, acho que ela já vai sair. É. É, colega. Você estava certo. Eu acho que consegui. Eu fico contente, Almeida. Você sabe que eu sempre te desejei tudo de bem. É, eu marquei com ela na estação. A gente vai embora no último trem. Ora, por favor, não comenta nada aí, não. Pode confiar, Almeida. Você sabe que eu sou um túmulo. Felicidades. Obrigado, Júlio. Obrigado por tudo, hein. A gente vai embora! Quando tá aqui? Ai, 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 ai. A gente vai embora! É opa, eu må假. Vai embora, gente. Olha ai, vai embora! O que absolutamente! Vou dar para a Nossa Senhora. Boa viagem, você agora vai ver como não é nada fácil a vida de casada, hein? Seca, seca. Boa viagem, viu? Obrigado, dona Ana. Boa viagem e não esqueça de levar a bolsa de água quente porque lá em Poços de Cardas as noites são muito frias. Boa viagem e não esqueça de levar a bolsa de água quente. Boa viagem e não é logo apanhado. Boa! Eita! Eita! Bom! Pega de arroz. Cora! Tira o calço! Tira o calço! Tira o calço na porta! Tira o calço! Onde forçou bem? O rapaziada! Toma! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!